Bom dia povo de Deus! Hoje nós celebramos São Vicente de Paulo, ele que muito fez pelos pequeninos em nome do Senhor, a nossa maior riqueza. No Evangelho de hoje nós aprendemos que é preciso fazer aquilo que nos custa, aquilo que realmente tem de ser feito. Está em Lucas 9, de 51 a 56. Quando estavam para se completar os dias de sua exaltação, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente. Tendo partido, entraram no povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. Os samaritanos, porém, não o receberam, porque demonstrava estar a caminho de Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu e partiram para outro povoado. No início desta reflexão eu disse que nós precisamos fazer aquilo que tem de ser feito. Nós vamos fazer como Jesus fez ou como João e Tiago queriam fazer? O que nós compreendemos deste Evangelho? Aproximando-se e ao completar os dias da exaltação, Jesus toma firme decisão e parte para Jerusalém. O que que nos impede de chegarmos em nossa Jerusalém? É necessário tomarmos esta firme decisão para seguirmos com a nossa vida. E decisão é cisão de. Vamos ter de cortar, deixar algumas coisas para trás, para irmos para o alto, para Jerusalém, onde Deus mesmo nos eleva. Então Jesus vai, chega a Samaria, os samaritanos percebem que ele estava querendo ir a Jerusalém. Quantas pessoas também percebem? Nossa, fulano, ciclano, você está querendo isso para você? Então eu não vou te ajudar. Olha que coisa! Quando nós mostramos os nossos projetos, as pessoas por não concordar, também não nos ajudam. E João e Tiago ficam incomodados com isso e falam, Senhor, nós vamos pedir que desça fogo do céu para que destrua. E Jesus aqui os repreende e Jesus nos ensina que quando uma pessoa não concorda conosco, não está a nosso favor e não nos quer ajudar, é necessário, então, que nós sigamos a nossa vida, sigamos para a nossa Jerusalém, sigamos para que Deus mesmo nos exalte e partiram para outro povoado. Jesus aqui nos ensina a não ficar no famoso batendo boca. Jesus nos ensina a cumprirmos e a entendermos o porquê que nós decidimos, o porquê que nós deixamos para trás. Jesus nos faz compreender o porquê que o escolhemos, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria. E sigamos, pois, para Jerusalém, a Jerusalém de nossa vida, onde o Senhor quer cumprir em nós a sua missão, mostrar a força do seu chamado em cada um de nós. Tenha coragem de tomar as decisões devidas para que Jerusalém se manifeste em sua vida. Desce e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.